A partir de hoje, a TV UESB irá mostrar uma série de entrevistas com os candidatos a conselheiros tutelares do município. São 33 candidatos ao todo e a ordem das entrevistas foi feita através de sorteio. A nossa primeira entrevistada é Juliana Mota Sampaio Marques Guerra. Ela é consultora jurídica, casada e a primeira vez que se candidata ao cargo de conselheira tutelar. Juliana, podemos começar? Vamos lá. Então, Juliana, qual a sua experiência na área de proteção dos direitos da criança e do adolescente? Fui voluntária na CEV, antiga PEV, com o projeto Viver Amigo, que objetivava atender adolescentes que estavam cumprindo medidas socioeducativas. Por que você quer ser pela primeira vez conselheira tutelar? Porque eu acredito que um conselheiro tutelar precisa desautomatizar o pensamento. E esse desautomatizar o pensamento é olhar além do primeiro plano, sabendo ouvir, compreender, estudar e encaminhar os casos pertinentes a cada caso, de preferência, a um atendimento personalizado e humanizado. Meu nome é Juliana Mota Sampaio Marques Guerra. Meu número é o número 1. Espero vocês para votar no dia 4 de outubro, na escola normal, das 8 às 17 horas, levando título de eleitor e um documento oficial com foto, assim como a identidade. Tchau!